Vai segurando, tá? É o MC que na voa Oi, 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 mais ou menos assim Ela fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Bota aqui no papagaio, é transadinha de amiga É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Bota aqui no meu QG, é transadinha de amigo Tô comendo todas pra ter história pra contar Tô fazendo as patricinhas, subi na favela Pra quanto o meu neto cresceu, deu uma história bela Tá vendo aquela médica, engolho meu esperma Tá vendo aquela advogada, engolho meu esperma Ela era universitária quando brotou na favela De menor e bem de vida, papagaio tá lindo De menor e bem de vida, BH tá lindo Foca no sorrisinho, dente branco igual do Firmino Foca no sorrisinho, dente branco igual do Firmino Foca no frio, foca no frio, foca no frio Foca no sorrisinho, dente branco igual do Firmino Aqui tá teiga, passa nada, tá teiga, passa nada Tira a volta com a minha corrente, manda dedo fazer calcada Aqui tá teiga, passa nada, tá teiga, passa nada Tira foto com a minha corrente, manda dedo fazer calcada